e aí galera tô de volta e a hoje vai ter um videozinho aí de super tubos tá tá bem marola eu vim surfar aqui hoje achei que ia estar um pouco maior mas é previsão é isso mesmo né às vezes dá às vezes não dá e do mesmo jeito tem umas ondinhas mas tá muito pequenininho e eu vou fazer um videozinho aqui pra gente hoje surfando mini super tubos e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, galera, eu fui ali pela dog dog. Dog dog é aquela, meio grande cachorro, né? É a porta do cachorro. Porta, porta cachorro. Eu saí do tubo pela porta cachorro. É pela dog dog. E aí, galera. Vocês aí que estão participando aí da competição pra ganhar uma prancha de bodyboard. Quando, se alguém achar aí o código, quando alguém achar o código, eu vou vir falar aqui, então. É importante também vocês se inscreverem no canal, porque quando o vencedor conseguir encontrar a prancha, o link, o código, eu vou postar aqui também, ou na comunidade aqui do canal, ou então, vou falar no próximo vídeo. Tá importante aí vocês estarem inscritos também, tá? E se quiser só se inscrever, se inscrever. Eu não tô amarrada não também, tá, galera? Então, assim, se você não sabe o que é essa competição, o link tá aqui embaixo, aqui na descrição. Tem o link de um vídeo que eu falo e explico melhor. E também tem as informações também, tá bom? Deu junto! Deu junto! Deu junto! Deu junto! Deu junto! Caracoles! Não tem ninguém, ó! Tá mini, super sub! Mini, 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 mini! Mas, não tem ninguém na água Tá divertidinho Tá bem pequeno mesmo, galera Bem pequeno, mas eu tô tentando botar a brada no tubo Então tipo Tô ficando assim, ó Encolhidinha Mas tá divertido, ó Olha que lindo Olha aí Bora Então Ficou estressada comigo? Não Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.